Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar esse paquímetro que eu adquiri e passar algumas referências. Caso alguém tenha interesse em adquirir, o link vai estar exatamente, o link exatamente do mesmo vendedor que eu adquiri vai estar na descrição do vídeo. Então eu vou passar algumas referências de valores, tempo que demorou para chegar, já que é um paquímetro que foi comprado na China. Então um paquímetro digital de 300 milímetros. Quanto tempo demorou? Então entre a compra e receber 19 dias. Quando foi dia 20 agora, então comprei no dia 1º, no dia 20 já estava disponível para retirada. No meu caso especificamente disponível para retirada, porque eu moro em área rural e quando eu compro alguma coisa que vai para o correio eu tenho que ir lá retirar. 19 dias. Tem gente que está recebendo com 15, com 20, 25 dias coisas vindas da China e às vezes a pessoa fala, mas é um tempo longo, mas em função do preço e quando é uma compra planejada, você comprou algo que vai ser útil para você, em função do valor compensa muito. Porque se você pesquisou valores de um paquímetro como esse daqui, você vai pensar e considerar com base no que eu vou te falar. Na ocasião também, além do paquímetro, eu comprei esse outro, essa outra pecinha aqui, que ela é vendida como um, vamos dizer assim, é um medidor de espessura de banda de rodagem de pneu. Você coloca ali para saber a espessura. E eu paguei, eu acho que foi em torno de uns 2 dólares, alguma coisa assim. O paquímetro, esse paquímetro aqui custou em torno de uns 29 dólares. Então, 29, esse daqui, se eu não me engano, foi acho que uns 4 dólares. E a compra toda, já incluindo o frete, ficou em 35 dólares. Se a gente pega só o paquímetro aqui, a gente está falando de um valor que está em torno ali de 155, 165 reais. Se você pesquisou valores no mercado nacional de um paquímetro digital de 300 milímetros, você viu que é salgado. Às vezes você vai encontrar até exatamente esse daqui, esse daqui, alguém vendendo pelo dobro, mais que o dobro do preço, por exemplo, no mercado livre, está comprando para revender. Então, cara, eu acho que compensa muito. E falando agora na questão um pouco de qualidade, características dele, é metal mesmo, metal aqui, metal a medidorzinho de profundidade. No display aqui, no painelzinho, tem obviamente que essa parte é de plástico, daí tem um pino de, o pino de trava é de metal, e a rodinha também é de metal. E, digamos assim, o visorzinho dele aqui é de super fácil visualização, então não é aqueles números miudinhos. Agora, na questão de precisão de medida. Cara, para falar assim, tipo, ele não é hiper preciso, ele tem uma variaçãozinha, sim. Mas essa variaçãozinha, por exemplo, para minha aplicação, isso é insignificante. Quando a gente está falando de trabalhar com outros materiais, dependendo se você quiser um paquímetro hiper preciso para trabalhar com usinagem de metal, essas coisas, talvez essa não seja a melhor opção para você. Mas ele está variando ali algumas coisas que, digamos, dependendo da medida, ele pode chegar a um décimo de milímetro. Mas, de uma maneira geral, está com uma boa precisão. Aqui no painel, você tem a opção de alternar entre milímetro e polegado, o botão de liga e desliga e o botão de zerar. Então, quando você movimenta ele e quiser zerar para tirar a medida a partir daqui, o amarelinho, vermelho e desliga, ele liga tanto pelo botão ou se simplesmente você movimentar ele. Então, aqui, zerando aqui no comecinho, ele vai aqui até 307 milímetros, ponto 51. Por se tratar de um paquímetro grande nessa questão da variação, é como eu disse, se você pega uma pecinha que nem essa daqui para medir e eu coloco aqui na ponta. Dependendo da pressão que eu fizer aqui, ele vai variar um pouco, porque sim, ele se movimenta, tem um tensionamento. Mas, se você utiliza, digamos assim, a mesma, tem a mesma sensibilidade aqui na hora de fazer o pressionamento para a medida, ele está sendo bem preciso. Mas, eu estou dizendo que se eu forçar, está vendo? Ele varia, mas está com uma boa precisão sim, variando assim, coisa de 1, 2 centésimos. Quando é para uma medida maior e tal, a variaçãozinha também pode ser um pouquinho maior. Por exemplo, esse paquímetro aqui, ele está cravado em 150 milímetros. Vamos tirar a medida dele por aqui. Está vendo? 150.05. Então, é uma variaçãozinha de menos de um décimo de milímetro. Ok? Aí, cada um considera a precisão que precisa. Mas, sim, se eu avaliar preço e qualidade, estou bem satisfeito com o resultado. Aí, também, só complementando, já que eu estou falando de questão de importação, cara, eu vou complementar isso daqui. Dessa vez, eu vi que, ao comprar, e eu acho até bom isso daqui, veio, de fato, o valor do produto que eu paguei e, mais importante ainda, isso daqui. Tipo, frete, zero, seguro, zero. E o valor total, isso daqui. Por que eu estou mencionando isso? Eu fui tributado em uma compra, a importação, você está sempre sujeito a isso. Se o produto custa mais que 50, provavelmente você vai ser tributado. A fiscalização está bem em cima disso. Mas, na situação em que eu fui tributado outra vez, os produtos que eu comprei totalizavam 500 reais. Era um produto que estava suscetível e, de fato, deveria ser tributado. Não estou dizendo se é justo ou se não é justo, mas, conforme as nossas leis, teria que ser tributado. Foi, mas o problema é que eles disseram que valia 700. E eu pedi, solicitei a revisão. Você pode fazer isso, mas, nesse ponto, fica outra informação. Entre o pedido de revisão e uma resposta, para eles dizerem se aceitou ou não o pedido de revisão ou se recalcularam lá, demorou dois meses. Aí vocês têm que avaliar essa condição também. E eles, digamos assim, não aceitaram o que eu mandei como comprovante do que eu tinha pagado. E a resposta que eles me deram foi exatamente isso daqui. Eles disseram assim, não tem como a gente saber se você pagou seguro ou frete, sendo que eu tinha um comprovante único. E agora as mercadorias já vêm aqui. Então, o bom disso daqui é que eles não podem nem questionar, digamos, sobre isso. Porque era uma resposta muito automática. Muita gente recebe essa mesma resposta. Ah, não, você pode ter pagado seguro, pode ter pagado frete. E aqui já está vindo especificado. E antes não vinha. Eu prefiro assim. Enfim, basicamente é isso. Então, para quem tiver interesse em adquirir, está aí o link na descrição. Eu gostei bastante do resultado que se tem. Tá ok? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí na descrição, nos comentários. Na descrição, pergunta aí nos comentários. Que assim que possível estarei respondendo. Falou!